Bem-vindos ao meu canal novamente, temos novidades, se você já não está sabendo, estamos no TikTok também, então é só você procurar lá no aplicativo arroba, doutora, só uma perguntinha, tudo junto sem acento, e vai acompanhar os vídeos lá também nessa rede social. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre segredo de justiça nos processos. Vamos falar por que isso acontece e por que não dá visibilidade para consultar o processo. Vamos supor, você quer consultar o processo de certa pessoa, ou do seu parente, ou até mesmo o seu processo, e pede uma senha. Por que que isso acontece? Então, fica comigo até o final de seguida. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? Está pedindo senha no processo? Senha do quê? Dependendo do processo, ou até mesmo dos documentos que estão dentro desse processo, vou dar alguns exemplos de documentos, declaração de imposto de renda, extrato bancário, esses dois documentos são exemplos de documentos sigilosos que não é todo mundo que pode ficar olhando. É só a parte interessada naquele processo, quem deu entrada no processo e quem está sendo processado e os seus respectivos advogados. Os processos que envolvem assuntos de família, inventário, menores, pensão alimentícia, os que estão na vara da família e sucessões, ou que estão na vara cível também, podem ter senha devido uma das partes não ficar exposta à consulta pública dos processos. Por isso que tem a senha para estar protegendo as partes, protegendo documentos daquele processo. Toda vez que você receber uma intimação, obrigatoriamente tem que ter uma senha, independente se ele está em segredo de justiça ou não. Ela fica na lateral do documento, ou fica no meio do texto, ou ela vem em uma folha separada, então a senha você precisa ter. Se você que deu entrada no processo, e o seu processo tem alguma particularidade, que precisa ficar em segredo de justiça, você como interessado, como parte, pode comparecer no fórum, procure a vara que está cuidando do seu processo e se identifica, e será fornecido uma senha para você. O advogado do processo, ele vai utilizar a sua senha particular pessoal, então não adianta pedir a senha do advogado, que ele não vai te passar, porque é uma senha pessoal e intransferível. Estou te falando isso porque já me pediram, ah, empresta a sua senha, já que você consegue usar, não pode. E você sabia dessas informações? Você sabia que poderia até mesmo pegar uma senha no processo? Ou até mesmo, se você não recebeu a senha na notificação, pode comparecer no fórum e pedir a sua senha, desde que você seja parte do processo. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sino, nos acompanhe nas redes sociais, e mais uma vez, muito obrigada!